Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão vendo hoje uma cabecinha branquinha? É o amor que está aqui no meu colo Fala oi amor Oi gente, tudo bem? Ele está aqui, não quero fazer o meu colo de jeito nenhum Então vou falar com vocês com ele aqui mesmo, tá? Hoje eu vim fazer para vocês um vídeo didático Com técnicas para quem tem o olho pequenininho E quer aumentar, quer criar a ilusão de que ele é maior Eu recebi alguns pedidos para fazer uma maquiagem especial Para quem tem olhos pequenos E eu estava devendo já fazer há algum tempo Hoje, graças a Deus, deu certo de eu vir gravar Então vocês vão ver que para quem tem olho pequeno, gente Não necessariamente precisa usar um tom só de sombra clara E depois a sombra um pouquinho mais escura Ou tem gente que pensa até que não pode usar sombra escura Pode sim, tá gente? E dá para usar mais de uma sombra Mais de uma cor de sombra também na pálpebra Antes da escura É só vocês saberem fazer a divisão melhor da pálpebra Por isso eu optei em fazer hoje um olho mais colorido Para vocês terem essa noção mais ou menos de espaço E aí no vídeo eu vou explicando direitinho como que faz Desde já, vocês já até sabem Eu quero pedir para vocês clicarem em gostei para mim Que fica aqui nesse joinha abaixo do vídeo Compartilhar esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas E se inscreverem no meu canal para continuarem recebendo as atualizações Se você quer ver como faz a correção de olho pequenininho Vem comigo Bom, eu já apliquei o primer, a base de sombra E eu usei esse 03 aqui da NYX, o Skin Tom, tá gente? E vou passar agora um lápis jumbo branco da NYX Esse daqui é o Milk Que eu vou aplicar só aqui na pálpebra móvel Por cima dessa base de sombra que nós criamos Essa vai ser uma segunda base de sombra Só porque nós vamos usar cores Eu quero deixá-las um pouquinho mais vibranas Eu vou usar hoje, a maior parte das sombras Eu vou usar dessa paletinha de 120 cores lá da Nelly Vocês encontram lá no Tati Imports E eu vou começar aplicando essa marrom aqui Só pra dar uma marcaçãozinha bem pouca no côncavo, tá gente? Eu vou aplicar com um pincel de esfumar comum Mas eu só quero fazer uma leve marcação Porque às vezes não tem tanto espaço pra marcar tanto côncavo assim no olho pequeno, tá? Então eu só vou fazer um pouquinho só de marcação aqui Se vocês quiserem fazer com um pincel pequenininho E fazer essa marcação mais forte Também fica lá em vontade Eu só não vou fazer isso porque eu vou fazer Usar cores mais vibrantes outras cores, tá bom? Eu vou aplicar agora essa sombra rosa Bem vibrante aqui, ó Tá? É um pink Super pink Eu vou aplicar com um pincel comum de pálpebra, tá? Então eu vou Começar daqui, ó Eu vou deixar só a pontinha ali Porque nós vamos iluminar um pouquinho também esse cantinho, tá? E vou trazer pra cá Até aqui no Na dobrinha do olho Vou passar até mais ou menos aqui O segredo pra aumentar o olho, gente É que dá pra gente usar mais cores na pálpebra sem problema Só que nós vamos ter menos espaço de pálpebra Então os tons escuros, as cores mais escuras Quanto mais a gente levar pro cantinho externo da pálpebra, melhor Porque vai dar a impressão de maior, tá? Eu vou aplicar agora uma sombra azul Eu vou aplicar essa daqui, ó Daqui de cima, que é um azul Um pouquinho mais escuro E eu vou passar ele com um pincel Pequeno assim De esfumar Esse daqui é o E47 da Cine Quem tem a pálpebra pequena, gente Eu super recomendo que vocês tenham pincéis pequenininhos Porque esses pincéis pequenos Vão ajudar muito no trabalho de vocês Eu vou passar mais ou menos até aqui assim Vou subir um pouquinho aqui, ó Tá vendo? Vou trazer um pouquinho dessa sombra aqui pra cima do rosa Que vai até... A mistura das duas cores vai parecer que eu passei um roxinho Mas eu não passei Eu só tô passando essa sombra azul por cima da rosa um pouquinho Tá? Pra criar melhor esse degradê Depois a gente vai esfumar pra ficar melhor E vou esfumar com um pincel comum de esfumar mesmo Esse aqui é o E25 Eu vou trazer um pouquinho desse azul aqui dentro Mas só um pouquinho porque eu quero dar uma coloridinha no côncavo, tá? Bem pouquinho Vou dar uma limpada nesse pincel E eu vou trazer pra fora isso aqui, ó E eu trazendo essas sombras escuras pra fora Eu crio a ilusão de que a pálpebra é maior Então Eu vou esfumar isso daqui Trazendo pra cima assim, ó E pra fora Vou dar uma retocadinha aqui nessa sombra rosa E uma retocadinha nessa sombra azul Mais um pouquinho pra cá, ó Pra ficar mais ou menos igual a outra Vocês observem que essa sombra azul em cima dessa rosa ficou meio roxinha aqui, ó E achei que ficou bem legal porque criou o degradê bem bonito Agora eu vou pegar uma sombra preta Qualquer sombra que vocês estiverem aí Eu vou usar essa aqui da Colos, a 219 E um pincel Lápis assim, ó Pequenininho, tá? E vou escurecer só o cantinho Ó Então eu não quero perder essa cor azul que nós passamos aqui Eu só vou passar nesse cantinho Eu tô fazendo assim, colorido, gente Usando essa mais de uma cor Porque tem gente que acha que não dá pra usar mais de uma cor Ou de duas cores Só uma escura e uma clara em quem tem a pálpebra pequenininha Mas dá sim, tá? Eu vou passar aqui nesse cantinho o preto E vou trazendo ele pra cá, gente Depois, na hora que a gente delinear Se for preciso dar uma retocada, a gente retoca Porque isso aqui vai criar, mais uma vez, a ilusão de que a pálpebra é maior Parece que tem muita pálpebra com sombra escura, sabe? Então eu vou dar uma esfumada nisso aqui E já vou iluminar a pálpebra debaixo da sobrancelha Com um pincelzinho que eu gosto de iluminar Que é do corte na diagonal Esse é o S70 E vou fazer isso com essa sombra aqui, ó Essa parte aqui, tá? É um tomzinho pérola Mais ou menos Passar por toda essa parte aqui, ó Eu vou dar uma retocada na sombra marrom Bem pouquinho, tá, gente? Eu tirei, dei uma boa limpada no pincel E vou dar uma retocadinha aqui nessa sombra marrom E agora eu vou delinear, gente Muitas pessoas pensam que quem tem o olho pequenininho Não pode usar delineador Pode, gente Pode usar delineador, sim Só que quanto mais espesso for o delineado que vocês traçarem Mais vai diminuir o olho Então, eu vou traçar um delineado pequenininho Bem rente, a raiz dos cílios mesmo Quem preferir não delinear Fica à vontade, tá? Eu, como gosto muito de delinear Eu não tenho o olho pequenininho Mas se eu tivesse Eu não ia ficar sem delinear Com certeza Então, eu vou Dar uma puxadinha aqui, ó Eu vou Usar esse delineador em gel da Vult, tá? Esse pretinho Eu vou delinear com o próprio pincelzinho dele Mas também, se vocês preferirem Usar um delineador líquido Ele é mais fácil pra fazer traço Mais fino, tá? Eu vou Isso aqui, ó Eu vou fazer, assim, um delineado pineapple Gatinho, como vocês preferirem Porque esse delineado, gente Mais uma vez Ele vai ajudar A essa impressão de olho maior Tudo que vocês acrescentarem Escuro No cantinho externo Vai ajudar Esse delineado pineapple Dá a impressão que o nosso olho É olho de gatinho, assim mesmo, né? Dá a impressão que é maior mesmo Então, eu super recomendo Mas quem não gostar Pode traçar um delineado comum também Que não tem problema E já vou traçar um delineado aqui Rente à raiz dos cílios, tá? É importante a gente traçar esse delineado aqui Rente à raiz dos cílios Não na linha d'água, gente Porque aqui, ó Vai criar essa ilusão De pálpebra um pouco maior, tá? Então, eu vou fazer, assim Tipo um delineado egípcio Aqui embaixo Aqui, ó Vou abrir um pouquinho Não vou fechar Assim E vou esfumar Esse delineado que eu fiz Com Com o pincel lápis E novamente a sombra preta, tá? Se vocês preferirem Se tiverem mais facilidade De fazer isso com o pincel menor Pode ser também, tá? Eu só vou esfumar isso aqui Pra ficar com acabamento melhor E já vou aproveitar Que eu tô com esse pincel lápis E vou retocar essa sombra preta No cantinho aqui, tá? Que eu vou aproveitar E vou trazendo ela Aqui pro cantinho de fora Vocês podem fazer assim Como eu tô fazendo um pontudinho Ou vocês também podem fazer Redondinho o olho aqui, tá, gente? Isso é a critério de cada um, tá? Essa parte aqui Vai dar a impressão Que a gente tem muita pálpebra Pra pintar de preto Vocês podem olhar Mas não é Na verdade Foi só que nós subimos Um pouquinho pra cá E acompanhamos o delineado Vamos trazendo pra fora Então parece que o olho Tá bem maior do que ele é, tá? Na linha d'água Eu aconselho sempre vocês Usarem um lápis claro Pode ser colorido também Mas um lápis claro Nude ou branco Tanto faz, tá, gente? Lembrando que isso é pra quem quer Corrigir o olho pequeno Dando a impressão Que ele é maior, tá? Porque se passar um lápis Escuro na linha d'água Vai parecer que o olho é menor Então Na maquiagem de correção Do olho pequeno Não é essa A intenção que a gente tem, tá? A intenção é realmente Aumentar Eu tô usando aqui Um lápis nude Da Vult Mas vocês podem usar Um lápis branco Ou qualquer outro Que estiverem aí, tá bom? E aqui no cantinho interno Eu vou passar uma sombra Iluminadora Eu vou usar essa Vanilla aqui Réplica da MAC Que vocês encontram lá Na Tati Imports E vou passar com um pincelzinho Assim, lápis, tá? Pequenininho Só um pouquinho Porque ela é bem forte, tá, gente? Eu vou passar aqui nesse cantinho Onde nós não passamos a sombra E vou trazer pra cá Até aqui nessa entradinha É sempre importante Deixar um ponto de iluminação Aqui Nessa Nessa linha nova Que a gente criou Ou no cantinho interno Ou no cantinho externo Porque vai dar vazão A iluminação Eu vou agora Dar uma curvada nos cílios Eu vou usar esse Curvex térmico Eu vou Usar o Curvex Térmico E passar máscara Mas vocês podem também Usar o cílio postiço, tá? Fiquem à vontade Eu não vou usar hoje Só pra fins didáticos E vou passar máscara Tanto na raiz dos cílios Como no seu comprimento Porque eu quero que dê volume E que alongue os cílios, tá? Nos cílios inferiores também Se vocês quiserem só o volume Passem só na raiz dos cílios, tá? E se quiserem comprimento também Aí é só Passar até o finzinho deles Agora eu só vou dar uma limpadinha Nesse canto aqui Com o corretivo Que caiu um pouquinho de sombra Eu vou usar esse Da Damolinos hoje, tá, gente? O meu é o Beige 01 Esse aqui E tá prontinho, gente Eu vou falar pra vocês agora Tudo que eu usei na minha pele O Primer Facial Eu usei esse aqui da Payot A base foi a da Revlon Color Stay O pó foi esse Blood Powder da MAC O Medium O corretivo, como vocês viram Foi esse da Duda Bonlinos O Corbeige 01 O blush Eu usei esse Angel Da NYX Que é um tom pêssego Mais ou menos O iluminador Eu usei esse Réplica da Benefit Que vocês encontram lá Na Tati Imports Certo? Acho que é assim E o iluminador Eu usei esse aqui Da Safira Cor 2 O iluminador Eu passei Aqui acima do Blush E também aqui Acima do lábio Pra dar volume no lábio Lembrem-se sempre Que tudo aquilo Que a gente usa De Highlight Tudo aquilo Que a gente ilumina Aumenta, tá? A ilusão de ótica Que tem É de aumentar Tudo aquilo Que a gente usa De escuro Vai diminuir Certo? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do tutorial Que eu tenha conseguido Passar pra vocês Uma base De como fazer Pra aumentar os olhos Mesmo usando Sombras coloridas Tá? E mais de uma Cor de sombra Mais de duas cores De som Se você gostou do vídeo Não se esqueça De clicar em gostei Que é nesse joinha Que tem aqui Abaixo do vídeo Favoritar Pra me ajudar Na divulgação Compartilhar com seus amigos Com suas amigas E se inscreverem No meu canal Pra continuar recebendo As atualizações Tudo bem? A lista de todos os produtos Vocês encontram lá no blog Não se esqueçam De acessar GraçaGlamo.com O link tá aqui abaixo Acho que é só isso, né? Então fiquem com Deus Até o próximo vídeo Em nome do Senhor Jesus Bye!